Ah, vou quebrar tudo! Toma! Vou quebrar todos! Principalmente aquele caminhão de Coca-Cola, toma! Hahaha! Ah, ah, quer saber? Toma, são todos meus amigos! Hahaha! Fui disso! Hahaha! Aquele otário do Homem-Aranha! Achou que eu tinha morrido! Nunca que o Venom se vê ou te morre, então faça assim! Agora que ele acha que eu estou morto, vou para o meu esconderijo secreto, beijar o meu amor! Toma, câmera bem! E agora eu vou no esconderijo secreto! Ah, ah, beijar o meu amor! Ai! Hã, fãi! Hã, fãi, batati! Ah, acabei de chegar no camarim Estava aqui trocando ideia Com bucetas Vou comer muitas bucetas hoje E eu tava até perdido Ah, graças a Deus Cheguei no meu esconderijo Fama ou vergonha Cadê minha gatinha que vai vir no camarim Beijar o Venom Ela tá chegando Oi, amor Oi, então Estava doido esperando você chegar Ai, nem me fala, eu tava tão ansiado Pra poder te ver Eu também tava doido pra fazer o Homem Invisível Claro que eu escovei Eu tô pronto pra fazer o Homem Invisível Você quer? Eu quero Vai, segura minha linha Ai, calma Você vai ver onde eu vou enviar essa língua Ainda bem, bebê Que o Homem-Aranha nunca vai saber Ele acha que eu estou morto E esse esconderijo ele nunca vai achar Porque eu vou ficar beijando todas as gatinhas Eu vou beijar até a tia Meia Ai, ainda bem Aquele Homem-Aranha, ele é um chato, né? Ele se baixa só porque ele sobra a cidade Ele é um chato de galocha Parece aqueles caras todos certinhos Ele não faz o meu tipo, viu? Tá, agora eu vou ligar pra Vanessa Ai, eu vou ligar pra Vanessa Eu vou aqui no meu tipo Ué Eu vou ligar pra Vanessa Flexiona, flexiona Tô fazendo exame de perna Ah, ah, ah Bebezinho, tio Nunca vão achar o nosso esconderijo Isso aí Uou Ah Desco Que vazio de privacidade, isso Eu sou, você tá derrota Eu não vendo Porque vocês tá fazendo isso com ele Não, eu não vou deixar isso com ele Vamos entrar Volta aqui, volta aqui Eu vou comer a sua boca Vem cá Pega ele Vamos derrubar ele Vamos engolir o Homem-Aranha Vamos comer ele Vamos comer ele Vamos Eu vou assar ele Eu vou assar você Eu vou comer igual Como um porco Não, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sai daqui Au 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, um beijinho assim. Tá, um beijinho. Vamos trair aquele, viu? Porque ele é um nojento. Ai, mas ele não pode descobrir. Você falou... O Homem-Aranha é um nojento. Desculpa, confundo com o negão. Ai, que beijo gostoso. Olha aqui, você descobriu esse... Ah, o que que é? O que que é isso? O Homem-Aranha, não, o Homem-Aranha. O meu melhor amigo, não é nada não. É que eu sou... Não. Mas eu sou o Homem-Aranha do universo. Nós somos o mesmo. Para de bater numa mulher, seu idiota. Você acertou. Mas eu sou do multiverso. Eu sou você do futuro. Não, o Homem-Aranha é do passado. Eu sou o Gondryl Hereford. Hã? Tomando o nariz. É. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá.